Oi Nen, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal, então pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, o meu nome é Carol. Sejam muito bem-vindos, dá bastante like, se inscreve aí no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo no canal. Porque por mais que o YouTube não esteja recomendando, gente, os vídeos quando eu posto aqui no canal, todo dia às 9 horas da manhã vocês vêm aqui no meu canal que vai ter vídeo novo aguardando vocês. E pra aquelas pessoas que não me seguem lá no meu Instagram ainda, vão lá me acompanhar. Os dias que eu não consigo aparecer por aqui, sempre estou presente por lá. O meu arroba é carolmenezes.oficial. Então é isso, acompanha o vídeo e solta a vinheta! Oi Nen, tudo bem? Olá gente, como vocês podem ver, foi um vídeo bem curto, mas eu estava querendo gravar isso pra vocês, né? Acredito que a maioria das pessoas esperaram por esse momento pra que eu abrisse uma caixinha de pergunta. Eu queria falar com vocês, vocês sabem que eu amo falar. Então, gente, o que acontece? Eu tenho várias coisas pra conversar com vocês e eu queria muito que, através desse vídeo que vocês estão assistindo nesse exato momento, vocês deixem as dúvidas de vocês. Alguns comentários eu consigo responder em vídeo, outras perguntas eu não consigo responder, ou de repente a sua dúvida é a mesma da outra pessoa. Então, assim, coloquem tudo que vocês querem saber aí nos comentários referente à minha vida, referente à casa, referente a tudo. Estarei abertamente falando com vocês sobre tudo que vocês quiserem saber, tá bom? Então, eu vou gravar um vídeo conversando com vocês abertamente. Então, eu peço pra que vocês comentem bastante. Quero ver muitos comentários legais, quero ver muitas perguntas criativas. Então, vamos saber da vida da youtuber de vocês por completo, né? Muitas pessoas me conhecem, já me acompanham aqui no canal há algum tempo. Outras pessoas ainda não, né? Acabaram de chegar. E pra aquelas pessoas que chegaram agora recente no meu canal, Sejam muito bem-vindos, tá bom, gente? Essa é a Carol Menezes. Como vocês podem ver, sempre eu peço bem simples aqui. Vai ter vezes que vocês vão me ver arrumada. Vai ter vezes que vocês vão me ver dessa forma aí, com coque no cabelo, porque é assim que eu fico no meu dia a dia. E se eu mostro o meu dia a dia, pra que eu vou me arrumar, passar uma maquiagem, pra quê? Não é isso que vocês querem ver. Porque, assim, pra mim, eu gosto de acompanhar pessoas com que passam verdades. Pessoas verdadeiras, né? Não fake news. Então, assim, essa daqui sou eu. Essa daqui sou eu no meu dia a dia. Então, é isso. Se eu mostro o meu dia a dia aqui na obra, eu venho dessa forma mesmo, é assim que eu fico na minha casa. Desculpa, de repente, às vezes, já as roupas curtas, né? Porque algumas pessoas se incomodaram aí nos últimos vídeos. Falaram, ah, pra que uma roupa tão curta? Mas, assim, gente, é o jeito de eu me vestir, entendeu? Então, assim, se estiver muito curta, com certeza, eu vou ter ciência de trocar, como aconteceu no último vídeo aí. Ou, se eu achar que tá bom, eu vou ficar desse jeito mesmo. Porque temos opiniões também, tá? Estamos aqui passando a nossa vida pra vocês. Mas, também, temos nossos gostos, nosso jeito. E, realmente, infelizmente, a gente não pode mudar. Porque, assim, nem Deus agradou todo mundo. Não vai ser eu que vou agradar, tá bom? Mas, é isso, gente. Eu espero de coração que vocês comentem bastante. Nesse momento, estou aqui na casa, gravando vídeo pra vocês. Vai pro canal também. Mas, é uma pausa aqui, enquanto está fazendo um processo lá que precisar de um tempinho pra poder vir falar aqui com vocês, tá bom? Mas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem bastante. Aguardo vocês lá no meu Instagram. E, é isso. Beijo grande. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.